Boa tarde pessoal, tudo bem com vocês? Santa paz de Deus aí a todos. Para quem ainda não me conhece, sou Jairo Silva, do canal Pintando com Alegria. Não se esquece de visitar o meu canal, de se inscrever lá no canal para estar nos ajudando de alguma forma. Deixa o pessoal chegar aí para a gente iniciar. Oi Nadio, oi pessoal, vamos lá? Gente, aqui é da apostila de casinhas, tá? Lembra que eu prometi hoje da gente pintar casinha e pássaro. Depois dessa aula, eu vou descansar uns 20 minutinhos e a gente já pega a aula de pássaros, tá bom? Ó, vamos lá? Olha lá, é um moranguinho, né? Uma casinha de morango, folhinhas. Já tem essa margarida aqui. E a gente, pessoal, já vamos começar com dicas? Também quem chegou aí, compartilha aí por favor, tá gente? Isso ajuda muito, curtir também, nos ajuda bastante, né? A gente faz aula com o maior prazer. Então, de quem puder, curtir aí. Quero desejar também um feliz dia das mulheres para todas vocês. Que Deus abençoe sempre cada uma de vós, né? E vamos lá. Vou pegar aqui. Gente, a primeira coisa que a gente vai fazer é o essumado. Professor, por que do essumado? Gente, a gente faz o essumado porque você já começa a entender o desenho. Já começa a soltar o desenho. Como eu sei que o meu morango é vermelho, então eu vou botar um essumado que ficou frio. Porque vermelho do morango é quente, né? Então eu faço essa troca. Coloco uma cor fria e aqui fica uma cor quente. O que é que eu vou fazer, ó? Pegar um azul, azul hortência. E eu já venho aqui destacando, ó. Nessas espaços, onde não tem desenho, eu venho circulando. E você já percebe que já vai criando um cenário. Já vai soltando a minha pintura. Ó, venho aqui também. Deixa eu mostrar. Gente, essa é da apostila de aquela, né? Que é de casinha. E hoje, como é dia das mulheres, amém, gente? Quem comprar a apostila, essa apostila de casinha é apenas 10 reais, tá? Eu envio de imediato. O pagamento é depósito, transferência ou pix. Você recebe ela na hora. em qualquer lugar do país. Olha lá. Tá vendo que já vai destacando, né? Eu já vou começando a entender mais aqui o meu risco. Depois tem aula novamente, tá, gente? Umas três horas, a gente vai ter outra aula. Pessoal, nessa parte aqui debaixo do nosso morango, ó, a gente já vai resumar essa parte debaixo. Vamos passar um pouquinho do pistache. Ó, pego aqui o meu pistache e eu venho aqui. Dando só uma leve resumada. Oi, pessoal. Boa tarde aí a todos. Estamos pintando aqui a apostila de casinha de frutas, né? Que dá pra você fazer também semaninhas. Ó, dou uma adentrada aqui com o verde pistache. Passa aqui um pouquinho na frente da escada. Na, na, na. Ó, e aí o meu, minha figura já vai ganhando forma, né? E aí eu mostro pra vocês como é fácil pintar. Gente, quem quiser adquirir, ó, tá aqui. Depois eu mostro ela aqui para vocês, tá bom? Ela é muito linda essa mochila de casinhas. Oi, Janete. Já. Todos já foram. Uns já estão. Graças a Deus, eu tava muito preocupado com isso. Uns já chegaram, outros estão chegando, né? Todo vídeo eu tô falando deles, dos pincéis. Até porque é meu interesse também que todos cheguem. Ó. Tá vendo? E eu preencho ela com o próprio verde pistache. Chama no zap, fi, ó. 8298164894. Tá, lindaura? Chama aí no zap. Hoje ela tá 10 reais. Aproveita. Que hoje é dia das mulheres. Ó. E agora o que é que eu vou pegar? Vou pegar aqui o verde oliva. Oliva, tá bom, pessoal? Pega aí o verde oliva. E eu venho, ó. Nas costas da folha. Porque essa folha tá dobrada. Quando ela tá dobrada, você vai nas costas, joga um pouquinho pra cima o excesso, ó. Tá? E vem um pouquinho aqui na boca dela, ó. Na parte de dentro. E vem um pouquinho E vem um pouquinho lá. E vem um pouquinho E vem um pouquinho lá. E vem um pouquinho E vem um pouquinho lá. E vem um pouquinho lá. E vem um pouquinho E vem um pouquinho lá. E vem um pouquinho E vem um pouquinho E vem um pouquinho lá. Deixa eu ver, eu acho que eu não tô com ela aqui, a minha postila de casinha, senão eu ia mostrar ela pra vocês, ela é muito linda, gente. Ela vem em 10 casinhas de frutas. Olha lá, pronto, fiz isso aqui, eu deixo esse esboço, tá? Daqui a pouco eu continuo. Agora eu pego aqui o verde oliva e venho, ó, nessa outra folhinha aqui, tá? E jogo para cima, ó, volto com ela para baixo. Olha que linda, tá vendo como é fácil? Mas, ô, ô, Kenia, tá tendo aula, muita aula, hoje mesmo vai ter várias aulas aqui na página, Pintando com Alegria. Gente, deixa eu falar aqui outra coisa rapidão. Também tem aula lá no meu canal, Pintando com Alegria. É, eu vejo que pouco vocês estão indo lá. Então vai lá, se inscreve lá, se você ainda não é inscrito. Ativa o sininho, tá bom? Porque quando eu termino a aula aqui, às vezes vocês não encontram, né? Porque são vários vídeos. E lá no YouTube, ela fica lá no YouTube. Só é digitar no YouTube, Pintando com Alegria, tá bom? Quero ver todos vocês lá. Ó, e eu vou pegar o Marfim, você vai pegar agora o Marfim, o Amarelo BB para finalizar. Ó, venho aqui do lado de fora da folhinha, tá certo? Porque essa parte dela tem que ficar profunda. E o que deixa profundo, eu sempre aviso que é a sombra. Olha lá. E também aqui, gente, pela parte de cima. E jogo para baixo. Tô indo com o Amarelo BB, mas pode ser o Marfim. Olha aí, a folha ficou dobrada. Entenderam? A sombra vem no meio e nas costas dela. E aí vem a luz que deixa ela dobrada. Essa outra, a gente vai aqui, linha do meio. Dá uma leve clareada aqui, ó. Olha aí. Gente, depois aí tem amém. Chama nesse zap aqui, esse é o meu, tá? Pode chamar. É porque eu tô dando aula, tá? Mas quando eu terminar, eu irei responder todo mundo, tá, gente? Hoje é só 10 reais essa apostila. E ainda vamos ter aula de pássaros. Hoje vamos pintar um tucano aqui ao vivo, tá? Quem vai comigo? Amém, meus irmãos? Amém, irmã Elizabeth? Ó, como eu já tô com a mão, como diz o ditado, na massa, eu vou pintar aqui as outras folhinhas. Só que essas eu vou pintar de uma forma diferente. Vou pegar aqui o pituar. Vou preencher. Ó, com pistache. Oi, pessoal. Gratidão aí, o pessoal que tá mandando estrela, que tá curtindo, que compartilha, né, gente? Porque isso ajuda muito, certo? Não custa nada também, né, o pessoal compartilhar aí o nosso trabalho. A gente faz com maior dedicação. Olha aí. E agora o que é que a gente faz? Manda novamente, Iressi, por favor, tá bom? Que eu irei responder. Vai ter tucano hoje, tá, pessoal? Gente, essas apostilas daqui, como eu tô dando muita aula aqui grátis, aí o que é que eu, assim, sempre passo? Sempre passo uma apostila, né? Porque vocês compram um valor baixo e vai acompanhando as aulas, né? Amanhã tem aula novamente. É um multirão de aula. Até vocês ficarem práticos. Olha lá. E eu vou pegar aqui o verde oliva e venho. Puxei a ponta. E venho puxando aqui as minhas vírgulas, ó. Para dentro. Puxando as vírgulas. O tempo tá úmido. A tinta fica um pouco úmida. Ó. Venho nessa. Vou só terminar daqui. Eu vou descansar um pouquinho. E a gente continua com mais aula. E aí Amém. Amém. Pessoal, peço também aí a todos, tá? Que nas orações de vocês não esqueçam de mim. Tá? Por favor, que Deus coloque eu na mente de vocês. Pra vocês me entregarem a Deus, pra me proteger. Que é uma luta bastante árdua, né, gente? Principalmente nós artistas assim também. Ó, eu pego aqui na linha do meio. A gente sempre tenta inovar, lança uma apostila, uma coisa e outra. Porque é o meio da gente sobreviver, né, gente? Quando a tinta está dura, gente, coloquem... A nova tinta da Acrilex, ela não está vindo dura, tá? Mas se porventura vir, você coloque um pouquinho de... Um pouquinho de... Agora, aí Jesus. De soro. Soro fisiológico. Porque a água apodrece a tinta. Tá bom? Olha lá. Vamos, antes de pintar o nosso morango... Olha bem. Para destacar mais essas partes aqui, o que é que a gente vai fazer? Vamos dar uma leve esfumada com outro verde mais escuro. O verde pântano. Boa tarde aí a todos. Tarde abençoada. Ó, gente. Eu venho aqui fazendo mais uma esfumada aqui, ó. Tá vendo? Ó, para destacar aqui. E... Com verde pântano, tá? Você vai fazer uma segunda sombra. E depois a gente coloca aqui as vegetações. Olha que lindo, né, gente? Essa... Gente, e como a apostila vem dez gráficos só de casinha de melancia, casinha de tomate, de pera, berinjela, casinha de todo tipo de casinha de frutas, tá bom? O que é que a gente... O que é que você faz? Você coloca o nome aqui, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira. Fica uma belezura e vende muito, gente. O pessoal gosta muito desse tipo de pintura. Olha lá. E agora vamos pintar aqui a nossa flor. Deixa eu ver aqui uma cor bonita. Rosa chá. Rosa chá, tá, gente? Você preenche a florzinha. Pega. A florzinha. Música. 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 Sempre que você pega uma cor Você tem que ter um tom mais escuro No caso eu peguei o rosa chá Eu venho com um pouquinho Do meu púrpura Ou púrpura Ou vermelho carmin Jogo para cima Olha lá E agora eu pego uma mais clarinha Vou pegar o rosa bebê Ou tuti fruti Ou rosa bebê Para clarear Olha lá Vem de cima para baixo Olha aí que simples Agora para fazer um miolo Bem simples de uma flor Eu vou ensinar você a fazer Boa tarde Boa tarde pessoal Mais uma vez Feliz dia das mulheres Para vocês todas Muitas saem o papel de mulher Como eu digo Sempre lá no dia das mães De mulher De homem Como foi assim Com a minha mãe Que Deus os abençoe E vos proteja De todo mal Né Olha lá Sépia Porque infelizmente No nosso país A mulher ainda tem essa As pessoas ainda veem As mulheres Como algo Um ser mais vulnerável Né Algo que não deveria existir mais Isso no nosso país Ó Coloco aqui Um pouquinho de amarelo Porque só quem sabe Né A batalha dos nossos pais Às vezes a batalha De quem tá aí assistindo Sabe o quanto vocês São resistentes Né O quanto vocês O quanto vocês São Né Duras São fortes São valentes Oi Vera Tá dez reais hoje Tá Dia das mulheres Dez reais É só chamar no zap Tá Compra lá Vai me ajudar também Muito mesmo Né Como eu digo sempre É daqui que a gente tira O nosso sustento Graças a Deus Deus Não tem deixado faltar Olha lá Vamos agora pra casinha Primeiro gente Vamos pintar o morango Depois a gente Que benção Doriana E Deus te abençoe Grandemente Mais uma pessoa Que vai querer Que glória Ó Vamos para o morango Gente Tudo Tudo Na pintura Tem de ter volume Senão ele fica Chapado Né Verdade Senão ele fica Chapado Então a gente Pega essas partes Ó E dá Um volume Eu vou pegar aqui Ó Um pouquinho Do próprio Rosa BB Que eu usei Aqui na florzinha E eu venho Circulando Esse humano Aqui ó Nas partes Mais gordinhas Tá Só para dar Uma volumetria A cor A cor clara Presta bem A cor clara Esse de casinha Ana Vem dez casinhas De frutas Linda 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 Melancia Todas as frutas Ó Desse lado aqui Também Um pouco É Um pouquinho Do rosa Bebê A cor clara Por baixo Joga a tinta Para cima Vou já responder Tá Quando eu terminar Aqui a aula Eu respondo A todos Pego Vermelho Escarlate E venho Preencher Vermelho Escarlate Livra Livra Essa porta E aí Você vai Unindo Circulando Fazendo Meio Círculo Tá vendo Que ele vai Ficando Volumoso Cuidado Para não Ficar Diferença Separação Entre as Tintas Então Eu venho Aqui Com calma E vou Unindo Vai Ficando Essa luz Que é Um volume Do morango Ó Cristo Meu Tá vendo Gente Pensa Pensa Qual Das Suas Tintas Coloca Outra Coisa Organiza Suas Tintas Em Ordem Ordem De Vermelho Tá Ordem Dos Rosas Ordem Dos Azuis Sai Organizando Elas Em Ordem Porque Você vai Ter uma Visão Melhor Então Eu pego O que Um pouco Do Púrpura Ana Ana Já comprou Né linda Ana Essa postila De casinhas É lindíssima Gente Linda 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 Garanto A vocês Ó Pego Aqui O púrpura E Venho Agora Já venho No contorno E eu não posso Deixar Essa linha Marcada Então O que É que Eu faço Vou Varrer Ele Pediam Socorro Salvação Pai Seja Em Vós Marícia Que Tarão Ô Sônia Obrigado Tá vendo Gente Que é linda Mesmo Essa postila Tá uma Belezura E ela Vem Todas Todas Não Né Gente Mas Ela Vem Peira Vem Casinha De Ó Embaixo Aqui Do talinho Também Né Porque Causa Sombra Vem Melancia Uma casa De melancia Vem Uma casa De Peira Casa De Berinjela Casa De Caju Olha lá Que linda Já ganhou Mais vida O que É que Eu vou Fazer Ainda Vou Dar Uma Limpada Aqui Ó O que É limpar É ir Com o pincel Seco Ó Dando Essa 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 Varrida Tá vendo Que lindo Tá ficando Nosso Morango Agora Vamos Pegar Eu vou Até com Cabo Mesmo Do Pincel Eu vou Pegar O Berinjela Ó Na 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 Eu irei E nosso moranguinho vai aparecendo Vou pegar agora um pouco do branco Um pouquinho do branco Chega aqui na luz O morango tem muita luz Pcelzinho pequeno Cuidado para não tocar Neles E vou apagar um pouco essa luz Apagar batendo Você pode colocar antes De colocar os pontinhos Eu que me atrapalhei Olha que lindinho ele vai ficando Vamos adquirir ela Tânia Tá só 10 reais hoje Hoje é dia de vocês mulheres Vou pegar Verde grama Eu estarei Em o meu rei É o que eu disse Dá para vocês fazerem a semaninha toda Ó E o que a gente vai fazer ali? Um lado com sombra Um lado sem sombra Não Eu envio ela por e-mail Ou pelo zap Já vai no tamanho Real Tá? Ó Pego aqui Lado de cima Eu vou colocar Sombra Venho nesse outro lado E aí eu volto com um pouquinho de luz Vou usar uma esquinha do branco Do outro lado Amanhã tem mais aula dela Tá? Dessa apostila Olha que belezura, né pessoal? Olha que belezura, né pessoal? Olha que belezura Pego aqui uma pontinha Olha como vai ficando, né gente? Que lindo Gente, não esquece de ir no meu canal No YouTube Ganhei a placa Mas Preciso Continuar, tá? Quero que vocês me ajudem lá Que se você ainda não é inscrito Se inscreve lá no meu canal Pintando com alegria Se você já é inscrito Indica alguém Um amigo, vizinho Pega o celular do seu filho Se inscreve lá Meu Instagram também Que quer me seguir também Pintando com alegria Tudo meu pintando com alegria Olha lá Vou pegar agora A cor marrom Marrom café Ou pode ser o marrom Para a porta Gente, quem pintar essa casinha Você é que pintar Pode me marcar lá no Instagram Tá bom? Que eu irei repostar A pintura de todo mundo Ou pode me marcar no Facebook Também Ou no Instagram Pintando com alegria Que eu irei repostar Tá? Irei marcar você E repostar Oi, Vera Chama no Zap Tá, Vera? Aguardo sua mensagem Daqui a pouco Ó Passei todo O marrom Tá bom? Esse lado aqui, gente Eu vou dar uma escurecida Eu vou pegar Terra queimada Para fazer a nossa Porta Venho aqui, ó Deixo mais escuro Se eu deixo mais escuro Um lado, gente É sempre bom a gente Fazer esse trocadilho Um lado mais escuro Um lado mais claro Tá? Como ali ficou mais escuro Vou pegar aqui Uma esquinha do branco, ó Para que haja Um pouco dessa separação, ó Só um leve toque E aí fazer aquelas listrinhas, né? Aquelas listras Pode fazer com zero Com o cabo do pincel Vamos colocar o trinco Eu vou colocar o trinco com o branco Desse lado Olha que lindinha, gente Que mimosa, né? Agora imagine, né? Uma coleção de guardanapo E depois de você pintar o primeiro Essa aqui eu vou ensinar A vocês pintarem Vocês já sabem, né? Daquele jeito Super fácil Vamos pegar aqui, ó Cinza chumbo Cinza chumbo Ou preto Pode ser até o preto Fazer a calçada De cimento Olha aí E aí vai escurecer mais Vou pegar agora O próprio preto Preto, cadê você, meu anjo? Escurecer a parte de baixo Dos degraus Tá bom? Você só vai escurecer As partes De baixo A gente compartilha aí Nos grupos de pintura Tá? Ó Na parte de baixo Dos degraus Gente Olha que belezura Fácil, né? O pessoal aí De Bragança Paulista Um abraço O pessoal do meu Nordeste Que tá fraco Nas minhas lives No meu canal Lá no YouTube Cadê o pessoal Do Nordeste Ó Vou pegar um pouquinho Do branco E clarear A parte de cima Olha lá, gente Gente, antes de eu pintar Ela aqui Deixa eu só mostrar Aqui ao vivo Para vocês A minha placa Do YouTube Deixa eu mostrar Para vocês Como é linda A pessoa Fica nem em cima Gente, é uma alegria Compartilhar com vocês Afinal, foi vocês Que me deram ela E muito obrigado Tá, pessoal? De todo o meu coração Deixa eu abrir Ela vem assim Nessa caixa Ela vem de fora Do país Tá, vem dos Estados Unidos Aí A gente abre ela Ela é uma caixa Deixa eu mostrar aqui Para não sujar Ó A gente abre ela Aí ela vem Os certificados Vem uma linda mensagem Vem esse gelzinho Para limpar É um pano Não sei bem O que é Vem esse cartão E vem ela Que é essa coisa Mais linda Gente Ó Chega a espelha Tá vendo? Ela é toda no Vou tirar ela aqui Para vocês verem Ela é Como se fosse De alumínio É um material Como se fosse De alumínio Ó Aí parabéns Pintando com alegria Professor Jairo Por 100 mil inscritos No Youtube Aí aqui é um espelho Gente Ó Tá vendo que dá Para ver até o celular E vem toda Num algodão Toda Protegida Gente Mais uma vez Obrigado Tá Pelo presente Que Vocês me deram Sei que Trabalhei muito Né Mas se não fosse vocês Nada disso Teria acontecido Já olhei E ela dorme Do lado da cama Ela fica lá Do lado da minha cama Vocês acreditam? Do lado da minha cama Ela vai ficar um bom mês Lá Do lado da minha cama Depois eu vou mandar Moldurar Fazer uma moldura Bem linda E mostro novamente Para vocês Agora pessoal Você vai pegar aí O pincel filete Para você puxar aqui Essa vegetação Bem fininha É bom você pegar o 00 Tá Só que o meu Eu não sei bem Onde Ele habita Ó Vou pegar aqui Um pouquinho do verde Cadê o pântano Jesus Um pouquinho do verde Cadê o Ah Vou com o musgo Obrigado Gente Deus abençoe A cada um De vocês Tá Nem Não deixe de ir lá No youtube Vamos chegar a um milhão Eu tenho fé em Deus Que vamos estar junto Aqui Quando eu disser Gente Chegamos a um milhão De inscritos Ó Só pega aqui Ó E você sai Puxando o matinho Puxe com 00 Para não ficar muito largo Com humildade Gente A gente vence tudo Sabia? Não adianta a gente Ir com ignorância Né? Com humildade Com clareza Desde o céu Sobre o povo De Deus Olha lá E você vai puxando Esses matinhos Eu chamo matinhos Olha aí Gente Obrigado Pessoal Gente Tá aqui o zap Ó Apostila Hoje Dia das Mulheres Tá Dez reais Tá Essa apostila De casinha E não É Vou dizer assim Não corram daí Que mais tarde A gente tem Mais aula de pássaro Da outra apostila Tá? Daquela de pássaro Também vou fazer Uma promoção nela Na de pássaro Hoje Aí vou pegar Gente Um pouquinho Do amarelo Amarelo bebê Para dar uma clareada Nesses matinhos Na vegetação Nesses capinzinhos E eu é o Senhor Haja paz Haja paz Sobre o povo De Deus Olha lá Olha que lindo Gente Vamos agora Para a margarida Vou ensinar Um jeito Super fácil Que eu sempre pinto aqui De pintar a margarida E aí gente Que cor vocês querem ela? Vamos lá Deixa eu ver Que cor eu tenho aqui Vou pintar uma cor diferente Vamos pintar ela De 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 Ocre Tá? Vamos pintar ela Ocre E a gente puxa Com um branco Ó Faça um círculo Pegue Ó Vou pegar aqui O pincel Ó Faz tipo um círculo Cuidado aqui Cuidado aqui Perceberam que eu não usei Amarelo no morango? Olha lá Eita Azul Fiz amarelo Gente Amarelo Esse amarelo Com esse Aí vou pegar ainda Um pouquinho aqui Ó Do caramelo Deixa eu pegar aqui O cenoura Tá? Pra ela ficar Uma cor diferente Ó E eu chego aqui Em volta Do círculo E jogo Para cima Pessoal Com toda Tranquilidade Ó E agora pronto Pega um pincel Maior Número 12 E eu tenho Duas opções Eu posso ir Com um amarelo Canário Tá? Aqui nesse caso Ou eu posso ir Aquela que vocês acham Super fácil Que é com o nosso Branco Deixa eu pegar ele Aqui Branco Cadê você Meu filho Gente As tintas De vocês Elas Têm vida Própria Porque as minhas Uma hora Elas some Outra Elas Aparecem Ó O branco Já sumiu Deus ajude Que até A outra Live Ele volte Ó Gente Tá aqui O zap Tá? Quem quiser Adquirir Quiser Me dar Essa força Né? E vamos Pintar Junto Aqui Muitas Muitas Aulas Gratuitas Aqui Bater Bater logo O branco Né? Pra ele E aí eu venho Toco a ponta dele Ó Ponta completa Do pincel Eu tenho Duas opções Duas opções Puxada Única Que eu posso Vim até aqui Perto do círculo Ou dupla Puxada Ó Pressiono Uma puxada Única Vou colocar aqui Uma única Ó Pressiono ele Meio de lado E jogo É uma única Puxada Ou eu tenho Dupla Puxada Que é Para um lado E puxo Para o outro Tiro esse excesso Do meio Aí vocês Que decidem Eu gosto De uma única Puxada Ó Porque eu Ó Mas aí Se você quer Dupla Puxada Ó E aí Você vai Equilibrando Né Gente Dando Uma Envergada Ó Que é Que é De chamar Largo E meu Senhor Te adoro Bem rápido Ó Dá uma Envergada No pincel Pego aqui Gente Um pouquinho Do branco Ó Faço Uns Negócios Né Na Sa vegetação Gostaram? Gostaram? Meu Senhor Eu Te Agora Sépia Eu venho Fazendo Batidinha Em volta Batidinha Gente É Bater O pincel Com o lado Gente Saula Vai estar Lá No meu Canal Também Pintando Com alegria Tá bom? Pintando Com alegria Não esquece De ir lá Também Pouquinho Do amarelo Limão E tá aí Gente A nossa Pintura De hoje Mostrado Do alto Olha que pano Lindo Né Gente Gostaram? Gente Tá aqui O número Tá bom? Vou responder Agora lá O pessoal Que vai adquirir Que eu sei que Bastante gente Em nome de Jesus Vai adquirir Essa pochila Tá certo? Então eu vou agora Responder um pouco Descansar Pessoal E Vamos colocar Pra As Quatro da tarde Né? As dezesseis horas As dezesseis horas A gente faz A aula de pássaro Combinado? Todo mundo Combinado? Às dezesseis horas A gente vai Para a aula De pássaro Que é da Aquela apostila De pássaro Eu tô pintando Uma de casinha Uma de pássaro Amanhã vai ser A mesma Coisa Tá bom? Gratidão a todos Compartilhe Não esquece de compartilhar Gente Tá bom? Aí nos grupos De dar essa força De curtir também Fiquem todos Na santa paz De Deus E até as quatro horas